Não tá inscrito ainda? Não deixou o seu like? Então faça isso antes de assistir esse corte, porque fortalece muito o nosso trampo. Conto com você. Então, e nesse aspecto, assim, uma coisa que é preciso a gente falar, que a gente tava até falando sobre essa questão de homofobia, é o aspecto dentro do futebol, né? Porque a gente tem casos, assim, eu me lembro... É demais, né? Uma das pessoas que eu tenho mais vontade de conversar, infelizmente a Globo não liberou, ele quis vir aqui. Ele queria vir, cara. Mas a gente não recebeu o sinal verde, é o Richardson. É. Porque o Richardson se assumiu bissexual depois que parou de jogar, e o Richardson, por ter essa característica do homem mais afeminado, quando, no seu auge, pelo São Paulo, a torcida não gritava o seu nome, mesmo ele sendo um dos jogadores mais importantes por temporadas do time. Pulavam o nome dele na hora de fazer essa relação individual. Esse cara sofreu muito, amor. Isso mudou agora, ele tem até um vídeo, não sei se ele publicou no story, no Instagram dele, mas que ele voltou ao Morumbi já trabalhando pela Globo, e numa homenagem que rolou do São Paulo lá, e ele foi aplaudido pela torcida e tal. Com anos de atraso, né? Ano já... Ele tem que ser, e hoje ele é um dos melhores comentaristas que tem aí de futebol, o cara manda muito bem. Inclusive ele falou a questão da bissexualidade num podcast da Globo. Num podcast, exatamente. Só que ainda é tudo, como eu falei, não tem um jogador em atividade que se assumiu. A gente ouve falar de vários casos por aí, que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. Várias histórias que são folclóricas ali do meio, que a gente não tem noção se são verdade ou não. Agora... Por que você não tira a prova? Hã? Dá uma piscadinha pra ele. É. Chama ele aqui. Uai, aí você pode dar um furo de reportagem. Ó, eu testei, truquei ele e pedi o ZEI. Não vou, não vou. Eu acho que é verdade. Você tá fazendo tudo pela sua profissão. Na hora H, você fala, não, desculpa, era só uma checagem. É, só uma... Tava só apurando. Só uma apuração. Pode ser uma boa forma de... Mas aí vão te chamar de... Não, aí vão falar que eu sou... Vão te cancelar. Vão me cancelar. Esqueçam essa minha... Foi só pela piada, gente. Exatamente. E aí, nesse sentido, assim, às vezes a gente tem muita experiência de arquibancada. E, assim, as manifestações homofóbicas na arquibancada são, assim, o tempo todo. Cruéis. O tempo todo. Eu me lembro de ano passado, um jogo que eu fui contra o Internacional. Aí tem aquela coisa... Do gaúcho. Em relação ao gaúcho. Né? Não sei o quê. Areiri. Todo... Todo cântico. Toda... Toda... O xingamento pra torcida adversária era com cunho homofóbico. Como quando vai jogar com o São Paulo. Chamam de Elas e não sei o quê. E aí tem um... O Corinthians foi punido no Campeonato Brasileiro ano passado por isso. É, então. Tem aquele tiro de meta que é... Bicha. Que é o bicha. Que isso eu nunca vi no torcedor do Santos. Isso acabou. No futebol brasileiro acabou, né? Acabou porque também se tomaram... Tomou... Punição. Atitudes e punições e tal. Mas ainda eu fico pensando como que é... Você falou, pô, eu trabalhei com futebol e tal. Como que é pra um cara desse que é totalmente afeminado ou pra uma pessoa trans? Que, pô, às vezes a gente recebe carinho de pessoas que acompanham o nosso trabalho, que gostam de futebol. É. E eu fico pensando como é que é pra esse cara, pra essa mulher, pra essa pessoa estar numa arquibancada, numa circunstância como essa, num ambiente tão hostil. É um ambiente muito hostil. E como que a gente, aqui enquanto nosso trabalho, aí muito mais te perguntando como eu te perguntaria na sala de aula. Como que a gente constrói a partir de nós aqui, uma conversa pra ambientes melhores, pra que no futuro daqui, sei lá, quando a gente tiver mais velho, a gente olhar e falar, pô, melhorou, alguma coisa melhorou. Plantamos uma semente. É. Eu acho que a gente precisa dar espaço e voz pra essas pessoas. Quando eu estrei o meu podcast na Band, um dos meus objetivos, como eu disse aqui mais cedo, que nós somos privilegiados, um dos meus objetivos era abrir aquele espaço pra pessoas que não estão costumeiramente falando na televisão ou no podcast. Então, eu não queria levar muitos homens gays, por exemplo. Eu preferia levar mulheres lésbicas, mulheres trans, homens trans, pessoas 60 a mais, pessoas gordas, pessoas de outros estados fora do eixo Rio-São Paulo. Porque aí sim a gente abre o microfone pra essas pessoas, né? A gente naturaliza a presença dessas pessoas. Porque enquanto a gente só for falar de travesti no dia de combate à violência, ou no dia que sai o anuário de quantas mortes foram... Aí, a gente não... Né? Esse final de semana eu tava conversando com uma amiga minha, uma mulher trans, que é dentista. Ela aplica Botox. Então, no dia que a gente for fazer uma reportagem sobre odontologia e entrevistar uma dentista trans que tá ali dando uma entrevista, sem tocar nesse assunto, a gente vai começar a acostumar a ver essas pessoas ocupando outros espaços. Naturalizar a presença delas. Naturalizar a presença delas, né? Porque não adianta, quando a Pabllo Vittar faz sucesso, você levar ela no programa do Luciano Huck, se você não vai no aniversário de uma mulher trans, ou não convida uma pessoa trans que você convive para jantar na sua casa. A Verônica Valentino falou isso no meu programa. Quantas pessoas trans você tem no seu ciclo de amizade? Quantos homens e mulheres gays, né? Ela disse, nossos corpos continuam sendo explorados. Mesmo fora da prostituição. Então, a gente é usada na hora de fazer uma publicidade, na hora de... Pra mostrar que tá... Mas, no dia a dia, né? Porque mostrar a inclusão virou uma marca, né? É. Virou um negócio. Virou um marketing. É, virou um marketing. Exato. A gente é uma sociedade que aprendeu a falar a travesti e não o travesti, mas não aprendeu a contratar essa pessoa pra trabalhar. Que não fala mais criado-mudo, mas continua sem contratar pessoas negras pra cargos de grande... De grande escalão e tal. Eu acho que no jornalismo, a gente levantar esse debate, dando voz às pessoas... Porque o ambiente do esporte é muito cruel, é muito masculino e é muito hétero. Os xingamentos, eles são, antes de serem homofóbicos, eles são machistas. Total. É muito difícil ter um xingamento que seja contra homem. É. Você manda tomar no cu. Porra, quem toma no cu? Quem dá o cu? Mulher e homem gay. É. Você manda chupa. Quem chupa? É mulher e homem gay. Pega aqui. Quem é que pega aqui? É... Filho da puta. É um xingamento contra mulher. É... É... Arrombado. Tá falando de cu, porra. Todos eles. Não, mas é engraçado mesmo. Eu nunca... Eu não parei pra pensar. Mas é engraçado como você não fez... Eu não tô dizendo que conscientemente... Eu usei todos esses xingamentos na minha vida. Pau no cu. Porra, pau no cu é uma delícia. Por que que é xingamento? Vai. Todo mundo que tá envolvido, seja o dono do pau ou o dono do cu ou a dona do cu, Tá sentindo prazer. Por que que é um xingamento? Porque pra alguém, em algum momento, foi uma situação humilhante. Humilhante. E provavelmente era o dono do cu e não o do pau. É. E aí virou palavrão. Ou a dona do cu e não o do pau. Aí virou palavrão. Porra. Caralho. Né? E é por isso que o seu amigo não vai te contar que curte que a namorada dele deu uma lambidinha no cu dele. Porque, porra, o cu é uma região assim... Não, imagina. Vamos falar sobre isso. É. Tá buco. Todos os xingamentos... Vai dar o cu. É. Enrependido no cu e cheira. É. Todos os xingamentos são... Tádio é... Sente rodas. É. Exatamente. Juizinho é um filho da puta, caralho. É. É muito raro um xingamento que não sei. Ou você chama de viado, de mariquinha e tal. Todos os xingamentos... Tomário. Eu vi há quantas vezes, cara. Porra. O... Ou se não, tipo, o vampetaço, né? Que era mandar a rola do vampeta pra todo mundo. Porque eles estariam vendendo um amigo seu mandando a foto do vampeta pelado e tal. Enfim, então eu acho que, de alguma forma, não é só no futebol. É difícil você xingar sem ser homofóbico. E sem ser machista. Sem ser machista. Aliás, a homofobia, ela é mais forte porque ela é ligada ao machismo. Você... É... Existe um mito de achar, por exemplo, que o homem passivo é mais gay que o homem ativo porque ele desempenha a função que seria da mulher, né? É. Que ele é penetrado. É. Então, isso faz dele... Quantos homens héteros já foram chupados por outros caras, já comeram o cu de outros caras e... E não se acham gays. É. Eu acredito que não estão. Ah, você acha que não são? Eu acho que não. Eu acho que sim. Se você é hétero e teve uma experiência, duas, três, uma coisa assim... Ah, tá. Mas assim... E é... Ele pode até ter vontade. Vamos supor desse caso do cara que teve uma experiência e tal. Ele pode até ter vontade e tal. Mas ele provavelmente vai achar que... Não, mas eu só comi. Tá tudo bem. Eu sou a sede pela sociedade ainda. Porra, a gente tá falando de uma espécie humana. A gente tá falando de uma espécie que come animal. Quantas vezes você já não ouviu falar que... Porque o cara perdeu a vida de uma cabra. O cara comeu uma galinha. Sufilapa falou sobre isso. Sufilia. Foi enquadrado, né? Foi enquadrado. Quer dizer... Isso aconteceu, né? Então eu acho que é difícil você xingar sem ser homofóbico. A gente precisa... Como a gente achava que era difícil fazer humor sem ser homofóbico, gordofóbico, racista, machista... E se provou que não é. Que se pode fazer. Tá na hora de... Futebol tem zoeira. Futebol tem humilhação. Você humilha o seu adversário. Isso faz parte do futebol. Ninguém tá querendo que você não vá no estádio e não faça um grito de guerra pra deixar a outra galera com medo. Só não precisa chamar de viado achando que vai humilhar, né? Quanto mais eu me chamar de viado, de bicha, menos as pessoas vão me xingar assim. Porque... E aí, viado? Beleza. Porra, qual que é o problema, né? Ou fica engraçado quando alguém fala assim, vai tomar no cu. Eu falo, porra, o cu é uma delícia. Porque, pô, jornalista, respeitado, de gravata e tal, falando que é uma delícia. Quando a Sandy falou que dava o cu, saiu até no New York Times. A Débora Seca agora, que falou que adora. Porra, bicho, é a sociedade mais hipócrita que tem. Mais hipócrita. Todo mundo faz isso que a Débora Seca falou. Nem li toda a entrevista dela, tal, né? Mas é uma coisa assim de louco. Você falou do Oliveira Andrade, tem aquela fatídica história que os caras falam que ele é pauzinho no cu. Ele pega, ele fala, eu peguei o meu berro, tem um revólver, foi pra cima da torcida do Grêmio. Pô, bicho, me quebrou, velho. Pauzinho no cu. Tem uma live, o Lardes não tem live. A torcida do Grêmio. Ele tava no meio da torcida do Grêmio, esse cara. Vai, o pauzinho no cu. Aí ele, tipo, peguei meu berro e já tava com não sei quem. Tá aí um xingamento que não é machista, não é homofóbico. É quando você xinga, fala que o outro tem o pau pequeno. Isso ofende também. Começa a falar que, em vez de falar que São Paulino é viado, fala que tem pau pequeno. Por exemplo, daqui a pouco vai surgir um movimento de quem não tem pau pequeno. Nesse aspecto, você acha que assim, os clubes estão cada vez mais... Não vai fazer isso, gente. Não vai fazer isso, gente. É isso, gente.